Oi, eu falei lá nos meus stories que eu ia entrar um pouquinho mais cedo, porque eu queria contar para vocês como é que eu conheci a Monja Cohen. Para quem não sabe, desde 2019 eu estou no meu ano sabático, para quem não sabe o que é ano sabático, é um ano que você tira para fazer praticamente nada, ou tudo que você quiser é para não trabalhar. E eu programei esse ano durante dois anos, em 2017. Então 2017 e 2018 foram anos que eu trabalhei muito, eu estava morando em São Paulo, viajando com a peça, que o meu passado não me condena por todo o país, e aí ao mesmo tempo eu estava fazendo Vai Fernandinha, que também exige muito mentalmente na criação do conteúdo. Em 2018 eu fiz Vai Fernandinha e Só Toca Top juntos, também tinha um canal no YouTube que eu também criava o conteúdo, estou dizendo isso para vocês, só para vocês entenderem que foram dois anos em que eu trabalhei muito, graças a Deus, e em nenhum momento isso aqui é uma reclamação, mas é só para dizer que o trabalho, ele cansa a gente, né? Mentalmente. Então vai chegando uma hora que você precisa tirar um tempinho para dar aquela relaxada e isso aconteceu em 2019. E aí 2019, os quatro primeiros meses, até maio mais ou menos, eu fiquei de boassa. Eu só passeava, só que chegou uma hora que essa vira de praia e fazer nada foi me cansando. E eu falei, ok, o que eu posso fazer agora? E eu queria voltar a ler, que era uma coisa que eu estava com tempo e não estava fazendo. E aí vocês me indicaram, me lembro como se fosse hoje, em maio, no começo de maio, ou no finalzinho de abril, um livro chamado Milagre da Manhã. E esse livro sugere que você faça uma sequência de atividades pela manhã para melhorar o seu dia. Então sugere atividade física, meditação, que é algo que eu já fazia. E eu fui fazendo tudo isso e fui me sentindo muito bem, sentindo uma grande melhora, principalmente com a atividade física e meditação. Quem me acompanha também sabe que eu sempre fui muito de treinar e eu estava uns quatro anos sem treinar. E aí quando eu voltei a treinar eu entendi o que muitas pessoas me falavam, inclusive uma grande melhor amiga minha sempre dizia, cara, atividade física é para a cabeça, não é só para o corpo, né? Eu sei que a gente tem essa noção mais de peso e medidas, enfim. Mas o quanto me fez bem voltar a treinar e ler, e isso foi me dando vontade de me alimentar cada vez mais de conteúdos. E como eu ia muito para São Paulo e para o Rio, ficava nessa ida e vinda para aproveitar bem as férias, eu comecei a escutar muitos vídeos no YouTube, né? Porque eu não conseguia ver, dirigindo, mas eu conseguia escutar. E uma das pessoas que eu comecei a escutar com frequência foi a Monja Coen. E só de escutar a voz dela eu já senti uma paz absurda. Eu não conhecia praticamente nada de budismo e nem do Zen budismo, mas eu consegui entender que aquilo tudo era muito fácil de ser usado na minha vida e principalmente eu decidi que eu queria colocar em prática. Porque eu acho que a gente tem um costume, eu pelo menos sempre fui assim, de ler, pelo menos nesse ano de 2019 foi um ano que eu li, sei lá, 12 livros de autoajuda, mas não adianta nada ler o livro e não colocar em prática. E uma das coisas que a Monja falou num desses vídeos é que existe uma importância em colocar em prática tudo que você estava aprendendo. E foi daí que eu senti uma grande diferença na minha vida e eu posso dizer que dali começou a minha jornada de autoconhecimento, muito instigada pelo que ela falou em um dos vídeos que é sobre o olhar em profundidade ao mundo. Você pode olhar o mundo em profundidade e olhar em profundidade a si mesmo. Eu sei que isso pode parecer muito o que é olhar em profundidade e pelo que eu entendi, o que eu consigo na minha vida é entender sobre as minhas emoções, os meus sentimentos, vontades, desejos, escolhas, decisões, enfim, é saber lidar com as duas emoções e não viver um dia após o outro como se as suas emoções não fossem parte de você ou como se elas pudessem te dominar e você não trabalhar aquilo, sabe? Então essa olhada em profundidade foi muito importante para eu me conhecer melhor e isso foi fazendo uma grande diferença na minha vida. Foi abrindo um espaço de paz, de calma, de entendimento, de conhecimento, de qualidade de vida, de qualidade de pensamento. E eu senti essa diferença na minha vida agora, posso dizer para vocês, um ano depois que eu comecei essa jornada de autoconhecimento e não foi uma coisa que eu falei Agora eu quero uma jornada de autoconhecimento na minha vida. Foi um processo que aconteceu naturalmente. Eu vou pedir para a monja falar sobre isso, sobre esse olhar em profundidade, sobre esse autoconhecimento e sobre quanto isso mudou a minha vida e quanto isso foi perceptível. Eu acho que as pessoas às vezes têm essa sensação de que Ah, eu não consigo meditar, eu não posso meditar. Eu sou muito acelerada. Vocês conhecem alguém mais acelerado que eu e Cláudia? Ah, duas maluquinhas e a gente consegue meditar? Todo mundo pode meditar. Basta você simplesmente escolher fazer isso todos os dias como uma prática de aprimoramento, né? Que você medita um dia e uma vez na semana e está tudo bem. Não, é preciso trabalhar com os seus sentimentos e as suas emoções. É o que eu acho, sei lá, fundamental da vida e que também aprendi com a monja conha, como lidar com as situações que aparecem. E ela vai falar tudo isso para vocês agora. Estou extremamente feliz, meu coração está aqui um pouco acelerado. Se eu ficar nervosa, der uma travada, não... Ah, me entendam, porque a monja é muito parte da minha nova descoberta de vida, sabe? Eu fico muito feliz de existir. Eu fico emocionada de gratidão de ter uma pessoa no mundo que ensine os ensinamentos de Shakyamuni Buda e que a gente possa aprender tanto com isso. Viu só? É que eu demoro um pouco, mas... Sem problemas. Bom dia, monja. Tudo bem? Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Que bom, que bom. Aqui estamos juntas. Estou muito emocionada em falar com você. Que bom. Você mora em São Paulo? Então tem solzinho aqui hoje, né? Tem. Está um dia lindo hoje. Aqui está um pouco nubladinho onde eu estou, mas está. Está um sol lindo. Obrigada, obrigada de verdade por estar aqui. E por passar a sua mensagem. Eu fico feliz em dividir, porque eu aprendi tanto no último ano. Eu não sei se você estava vendo o comecinho da live, mas eu estava dizendo para eles o quanto eu aprendi com os seus ensinamentos, com os seus vídeos, com os seus livros, com os empatrismos e a diferença que isso fez na minha vida nesse último ano quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento e de me olhar em profundidade. Eu gosto muito de passar os seus preceitos e ensinamentos para todas as pessoas que eu conheço, para toda a minha família, para os meus amigos, porque realmente fez uma grande diferença na minha vida. E eu sou muito grata à qualidade de vida que você me trouxe. Que bom, minha alegria. Que bom, que bom. Então, agora estamos numa época difícil, né, todos nós. Esse ficar em casa, que eu digo ficar em casa, é voltar para você mesmo, né? É uma oportunidade da gente se olhar em mais profundidade. Porque quando temos muitas interações e saímos muito para a rua, vamos a shopping center, somos provocados pelas novidades, pelas luzes, pelo colorido, outras pessoas que nos chamam. Claro que a gente está se comunicando muito pelas redes sociais também. Mas é preciso, pelo menos uma vez por dia, parar. Uma vez por dia, parar alguns minutos, não precisa ser muito tempo. Olhar para o céu, apreciar sua respiração, fazer um momento de meditação, qualquer meditação. Tem várias escolas de meditação, vários tipos. A pessoa pode ler um texto sagrado, que essa pessoa seja interessante, um texto de filosofia, e através disso, mas um texto pequeno, um parágrafo. Aí para, senta, e deixa que aquilo banhe você. Em vez de querer você, eu tenho que entender, não, nem, eu estou entendendo a sua importância. Algum lugar interno, a gente entende, para encontrar um estado de... Porque o que eu percebi, eu estou falando de mim, o que acontece, a gente mais presa, mais limitada de relacionamento, relacionamento pessoal, tem uma discípula aqui, que mora comigo, e de repente, eu entrava com ela, falei, nossa, então os nossos estados emocionais, eles ficam muito a flor da pele. Então qualquer coisa, que não enxergaria a circunstância, parece que eu estou lidando com isso, com leveza. Eu brinco comigo, olha, eu estou brava, não acredito. Ou você também fica brava, né? Todo mundo tem que lidar com seus sentimentos. E como faz nessa hora, para você reconhecer, ou até antes de ficar brava, respirar e tomar uma decisão diferente? Então, é perceber o que está acontecendo conosco. E esse fato do isolamento pode facilitar ou não, vai depender como a pessoa lida o isolamento. Pessoas que estão o tempo todo com a televisão ligada, com as conexões ligadas, falando com todo mundo o tempo todo, quer dizer, você não está olhando para fora. Hoje mesmo a BBC tinha um psiquiatra falando, dizendo assim, não fiquem o tempo todo ouvindo os especialistas. Pare um pouquinho, converse com pessoas que estão passando pela mesma situação que você. É mais importante isso do que quem não é médico, quem não é cientista, ficar recebendo tanta informação científica, que o nosso cérebro não está educado para entender. Então, em vez de dar um bem-estar, tem um mal-estar. Tem um aluno lá, eu que mando uma coisa dizendo assim, até 2022 nós vamos ficar em casa. Eu falei, nossa! Na hora já acelera o coração e deixa a gente num estado de ansiedade. Como é que a gente faz para quando entra nesse estado, conseguir relaxar? A respiração que você ensina no Zazen foi uma respiração que mudou a minha vida. É isso aí. Então, a gente assenta. Hoje em dia eu estou falando para as pessoas que estão na cadeira mesmo, porque a gente não está vendo como é que estão fazendo. Perceba que está sentado nos isquios, que são os ossos debaixo da bacia. Movimenta um pouquinho o corpo da esquerda para encontrar o eixo de equilíbrio, nem muito para a frente e para trás. Veja se as orelhas estão em linha com os ombros, o nariz com o umbigo. Então, você cria um alinhamento do seu corpo, um alongamento da coluna vertebral e um alongamento da cervical. Então, não é o queixo para cima, é o contrário. O queixo fica paralelo ao chão. As mãos a gente coloca o que chama mudra cósmica. A deita embaixo, a esquerda em cima e os polegares se tocam bem de leste. Então, está lindo. E aí você vai, foi no colo, com os dedos mínimos para o abdômen. E aí você, veja só como é bonito. Esse mudra cósmica, ele tem o movimento dos planetas em torno do sol. Ele faz uma elipse. E essa elipse é dizer, eu estou no cosmos e o cosmos está em minhas mãos. Com que delicadeza eu mantenho isso e me percebo interligada a tudo que existe. Tudo isso faz parte da minha vida. Bom, então temos a postura, a posição. Vamos fazer exercício respiratório. Muito simples. A inspiração é passiva. O ar apenas desce pelas narinas e você percebe que para ele entrar, a caixa toráxia se expande. É simultâneo. Não tem um antes de um de fora. Simultâneo. A caixa toráxia se expande. Quer se expandir quase que lá no abdômen. É uma respiração completa. Vai enchendo toda a caixa toráxia para frente, para trás, para os lados. Se é o momento que ela está cheia, você para um momentinho e aí você está pela boca. E ela vai soltar de cima para baixo. Então você sente que vai murchando de cima para baixo. E o último lugar que murcha é o baixo abdômen. Então vamos fazer de novo. A gente respira. E solta agora devagar. Muito bem. É isso mesmo. E aí nós fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dedos. Ela só toca. Ela fica enroladinha e só toca lá. E não faz força, só deixa. Então você tem consciência como é que são os pernos, as pernas, o quadril, as costas, o abdômen, os braços, as mãos. E agora os olhos você deixa só pousados na sua frente. E observa como está respirando. A diferença de temperatura do ar quente entre as narinas. Sentimos a temperatura do ar quente em que estamos. Percebemos na pele os tecidos, as roupas que nos cobrem, as cias, as ásperas. Apenas percebe, não julga. Apenas sente. Existem algumas fragrâncias, odores. E ouvimos todos os olhos. Próximos e distantes. E podemos perceber a nossa mente, se há pensamentos ou não pensamentos. Sensações. Memórias. Ansiedade. Tristezinha. Está tudo junto. Tudo faz parte de nós, seres humanos. Mas mantém a postura correta, a respiração consciente. E a gente fala que é uma respiração completa. Ela começa lá no abdômen, porém no ápice dos pulmões. E quando expira, do ápice dos pulmões até o abdômen. Passa isso por alguns minutos e depois, no final, você coloca as mãos palma com palma e agradece. A gente sempre agradece a toda a vida do céu e da terra que nos permite estar vivas agora nesse momento. Quando a gente vê na televisão tantas pessoas nas UTIs, tantas pessoas com tubos, com dificuldades respiratórias. Hoje, a gente vê que eles acham que é melhor a pessoa ficar de bruxos. E para virar um paciente de bruxos que está dopado, que está anestesiado, precisa de oito, quatro de cada lado. Tomar muito cuidado, porque está entubado, porque essa entubação não saia do lugar. Porque a gente respira melhor a bruxos. Eu não sabia. Então, vamos aprendendo coisas. É muito sofrimento, é muito amor. É natural que a gente fique triste. É natural que, às vezes, a gente acorde e dá uma desculpinha. Não é depressão isso. É uma tristeza natural por uma situação extraordinária que a população da Terra está passando. E a gente percebe que não é só comigo. Não é um castigo para mim. Eu não estou sofrendo, não estou sendo castigado por coisas más. Não tem nada disso. A doença existe. Esse vírus escapou de algum lugar. Alguns dizem que foi de um bichinho, de um morcego. É um vírus que o nosso corpo não tem anticorpos para isso. E como não temos anticorpos, nós ficamos doentes. Alguns menos, outros mais. E alguns, ela é tal. Alguns morrem. Então, isso tem uma tristeza, Eduardo. Que nós somos seres vivos, porque a nossa espécie é a nossa família. Mesmo que sejam pessoas que eu nunca encontrei na vida, são pessoas semelhantes a mim, com perninha, bracinho, com sentimentos semelhantes aos nossos. E o vírus nos faz perceber isto. Que somos uma grande família, a família humana. Semelhantes, não iguais, mas semelhantes. E a dor e o sofrimento dos outros, ela acaba repercutindo em mim. Mas o meu bem-estar também pode repercutir os outros. Então, até a gente conseguir entrar nesse estado de equilíbrio, num estado de perceber que tem as crises e as grandes dificuldades, as guerras, foram momentos de grandes inovações e descobertas científicas. Qual é o problema agora principal? Não só os remédios, que ainda sabemos quais remédios funcionam, para que pessoas, quais as doses, quais os efeitos colaterais. Isto tudo estamos experimentando. Ainda não tem uma resposta definitiva. E outra coisa, paramentos médicos. Aquelas chines, aquelas máscaras, tem a máscara, tem óculos. Em cima disso, tem que pôr uma proteção. Há ventais que tem que trocar toda hora. Nos Estados Unidos está faltando, na Inglaterra está faltando, no Japão está faltando, no Brasil está faltando. Falta no mundo inteiro. É hora da gente improvisar. É hora de criarmos novos meios. Não é só pedir a ventais lá para a China. Não é só equipamentos para outros lugares do mundo, que vão levar seis semanas para chegar. Não pode esperar, porque os médicos, as enfermeiras, o pessoal que trabalha no hospital, vai ser contaminado. Ontem estava falando com a TV Gazeta, e me deu uma ideia de falar assim, por que não usamos roupas que motociclistas usam? Motociclistas têm capacetes, e os capacetes atuais são completamente vedados. Eles têm um plástico assim na frente, uma camada que realmente vedam. Inquisito ou não, é melhor médico de capacete, de motociclista, do que sem nada. Você não concorda? E tem que trocar. E tem que encontrar saídas, exatamente. Porque esse momento é extremamente atípico, para que ninguém estava preparado, que realmente tem que agir como pode, para que a gente consiga fazer o melhor diante de uma situação tão difícil. Então, às vezes, a gente vai ficando irritado com as pessoas que a gente está convivendo mais próximo, vai tendo uma exigência do outro, que o outro não tem para dar. E é isso que a gente tem que observar. A meditação é nisto. Inclusive, falando na meditação, você ensinou para a gente agora, nesse momento que ela explicou sobre a respiração, como sentar, a gente estava falando sobre a meditação Zazen, que foi essa que eu falei que ela ia explicar. E está acontecendo também a Semana Zazen, que eu assisti ontem, inclusive, com a minha família. Assistimos os três episódios, todos na sala, todos sentadinhos, meditando. Eu olhei para o lado e nem acreditava na minha emoção de ver a minha família fazendo uma meditação que foi tão importante para mim. E que a gente chame os nossos familiares para esse momento, que a gente se una, porque realmente é necessário. E a Semana Zazen tem um vídeo por semana que ensina sobre esse olhar em profundidade, sobre o próprio Zazen, sobre a meditação. E que as pessoas busquem isso de conteúdo, não é, monge? Nesse momento, como uma ferramenta para cuidar da cabeça. Cuidar da cabeça. E dizem muitos, isso melhora a imunidade. Na hora que você está mais tranquila, que você está mais sentada, a sua imunidade, cada vez que você está muito aflito, muito desesperado, quando você fica com pânico, aí eu vou ficar doente, será que eu vou morrer? Deixa que... Se você ficar doente, você vai ser tratado. E se você morrer, você vai morrer. Não adianta ficar antes com uma ansiedade do que vai acontecer. Aproveitando esse momento que a gente tem que ficar em casa, uma coisa que eu gostaria de sugerir para as pessoas, que foi um processo que eu voltei a fazer desde o ano passado, e que me faz muito bem, que é a leitura. E, inclusive, o seu último livro que eu li, que é o Aprenda Que Veio Agora, foi um livro que me deu um entendimento muito grande sobre o que é estar presente. Eu acho que muito se fala sobre estar presente para trabalhar nessa ansiedade, não estar nem no futuro, nem no passado, mas como é que a gente pratica isso em todas as atividades do nosso dia. E o livro explica isso muito bem. Como estar presente no banho, como estar presente lavando a louça. É impressionante que, quando você pratica isso, a qualidade de vida que traz para você, você não fica o tempo inteiro pensando em tragédias, em coisas que já aconteceram, você simplesmente está ali fazendo a sua atividade. Eu queria que você falasse sobre como a gente pode estar presente. É desenvolver essa plena atenção de onde você está. E se você perceber que sua cabeça está pensando muito, comece a falar para você o que você está fazendo. Ah, ótimo. Estou pondo o sapato, o chinelo, a sandália, seja lá o que for. Pé direito, pé esquerdo. Vou caminhar. Você fala pé direito, pé esquerdo. Como é que são meus braços? Estão sobres de qualquer jeito? Ou você faz um movimento até bom, mesmo em casa, fazer caminhada esportiva, que chama. Caminha e os braços ficam aqui, na linha do corpo, assim, faz assim, ó. Então, você caminha dizendo braço esquerdo, braço direito. Veja se está em direção da perna. Então, isso já te dá presença. Enquanto vai tomar banho, que eu falo, a gente entra no piloto automático. Você começa a lavar a cabeça primeiro, começa a lavar o braço. Você começa a lavar o braço direito sempre, começa a lavar pelo esquerdo. Começa a lavar o joelho. Ninguém começa a tomar banho lavando o joelho. É, eu agora começo, por sua causa, lavando o pé. Ah, tá vendo? Eu lembro, quando eu começo a tomar banho, eu lembro, ela me disse pra começar por um lugar que eu não começo. E é impressionante quando você começa a realmente pôr em prática, porque a gente pode escutar tudo isso. E não botar em prática a meditação Zazen, que tanto bem faz, que você pode fazer 10 minutos por dia, sentada na beirinha da sua cama. A gente pode escolher não estar presente no nosso dia a dia, e se deixar pensar cada vez mais tragédias e cenários difíceis. Mas é importante escolher, voltar pra prática e pensar, não, eu tô no futuro e eu quero estar no presente, né? É pra tudo. Quando for comer, fazer um prato bonito, colorir, hein? E antes de comer, olha pro prato, agradece. Lembra que cada pedacinho de alimento que chegou, dependeu de toda a vida da vida. De quem plantou, quem colheu, precisou de sol, precisou de estrelas, precisou de lua, precisou de tudo, 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 tudo. Então você percebe que cada pedacinho do mundo, ele é feito de tudo, que não é esse pedacinho. Assim como nós. Cada uma de nós é mantida viva por tudo que não somos. Então tem essa gratidão. E você agradece o alimento, depois come devagar, que a gente deve mastigar 20 vezes, cada alimento. Saboreia. Você vê, você sente o olfato, e ninguém saboreia o alimento. De preferência, depois conversa, antes de comer, depois de comer, conversa. Mas durante a mastigação, é melhor. Eu tenho fechado os olhos, quando eu quero me sentir presente, quando eu estou comendo, eu fecho os olhos para saborear a comida, e aí eu sinto que eu volto para a realidade. Porque eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então o tempo inteiro, se você deixar, você está sempre pensando. E a gente nunca está pensando num futuro lindo, maravilhoso e leve. A gente sempre está pensando num futuro com preocupação, até porque muita gente está pensando por problemas, reais e verdadeiros, como dificuldade financeira. Muitas pessoas perderam o emprego, outras pessoas tiveram redução de salário, profissionais autônomos não têm mais uma fonte de renda. Então a gente fica o tempo inteiro nesse lugar. Mas uma vez, o que eu vi você falando num vídeo é que não é sobre não pensar, mas é escolher um momento para pensar sobre aquilo e não pensar aquilo o tempo inteiro, não é? É isso mesmo. A gente pode reservar todos os dias um horário de planejamento. Não é que eu não planejo, eu planejo, eu planejo não agora, eu pego um papel de uma caneta, vejo quanto dinheiro eu tenho no banco, eu vou ter que fazer empréstimo, eu faço, esse é o momento que eu preciso porque eu não tenho comida em casa, eu vou ver quem pode me empregar, eu vou falar com amigos, quem é que pode me ajudar um pouco agora, eu crio uma condição de ver que tudo vai ser pago depois em outubro, os pagamentos que eu vou precisar agora, vou começar a retribuir a partir de outubro, então você faz um planejamento e come um pouquinho menos do que você comia, vai comprar coisas que sejam mais baratas, que é mais saudável, o que é a estação, a gente comprar as verduras, as frutas da estação é mais saudável e é mais barato, então você muda um pouco o seu ritmo de vida. Roupa a gente não está precisando porque a gente está em casa, vai usar roupa em abelha, emenda, emendar roupa gostoso, costurar aquilo que rasgou, eu não posso sair para, não fique só fazendo compras, a gente pode fazer compras, mas se você está com dificuldade financeira, não é hora de fazer compra, fora de usar o que você tem, inclusive de partir o que você tem que você não está usando, separa, dá para as pessoas mais pobres, pessoas mais carentes, então a gente vai criando uma estrutura econômica e sustentável, quando a gente fala de sustentabilidade do planeta, é para tudo, como é que você ficou sem nada, porque a gente não tem nenhuma reserva em lugar nenhum, quer dizer, isso que a gente tem que ensinar à população brasileira e aos mais pobres, básicos de economia doméstica. É hora de usar esse momento para aprender novas estratégias, né? Exatamente. E o que eu pergunto é o seguinte, a pessoa, quanto mais pobre, quanto mais dificuldades passou, é aquela que mais partiu. Uma vez, quando eu era muito jovem, eu trabalhei no jornal da tarde, eu fui fazer uma matéria no interior da Lagoas, e era uma cidadezinha muito pobre, ninguém tinha nada, eram muito magros, e o médico disse assim, eles mandam remédios para nós, mas eles não têm a comida. Eu estava visitando um senhor que estava deitado em uma cama, mais gérrimo, muito doentinho, conversando com ele, com a esposa dele, quando bateram na porta. E a pessoa que bateu na porta perguntou, você pode me dar alguma coisa? Essa senhora, ela tinha um quilo de feijão, ela tirou a metade e deu para esse homem. Ela só tinha na casa um quilo de feijão. E a metade do quilo de feijão ela deu para aquele que bateu na sua casa. Essa é a diferença de pessoas que passam com necessidade e sabem compartilhar. Sentem fome, sabem o que é fome e por isso partilha. Quem nunca sentiu fome não partilha. Vai dizer, não teve mérito, não trabalhou, não precisou, se tivesse esforçado, tinha medo. Não é isso. Existe uma sociedade que não cuidou daqueles mais vulneráveis e agora está muito visível. São os moradores de rua, que são pessoas pessoas que viviam de um, dois reais que recebiam de vender um café, um chá, de fazer um biquinho aqui e ali. Ainda tem muitas tarefas a serem abridas, sim. E o mercado não está parado, não. Quem quer trabalhar, arranja com o que trabalhar. Você pode fazer coisas. Se você mora numa casa pequena, é um cômodo com dez pessoas para ter muita atividade. Todo mundo tem que procurar um novo olhar para a vida, uma nova estratégia e parar de pensar sobre isso. Por isso que eu acho que eu insisto nessa ferramenta de estar presente, porque senão a gente só consegue pensar em problemas e não pensar nas soluções dos problemas. Os problemas sempre vão existir. O problema é como você vai lidar com eles. Por isso que também a meditação é tão importante, porque quando o problema surge, você já não vai reagir do jeito como você agia antes. Eu sinto isso muito na minha vida. O quanto meditar e me olhar em profundidade me fez conhecer e estou reagindo como eu reagia antigamente. Eu não quero mais esse tipo de reação. Então eu paro, respiro, penso e escolho uma nova postura. A gente pode fazer isso da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Da maneira como a gente responde no WhatsApp, da maneira como a gente lida com os nossos familiares nesse tempo de quarentena onde as relações estão tão próximas e isso vai gerando uma certa impaciência. É importante todo mundo dar uma respirada antes de reagir e fazer novas escolhas. É tempo de mudança no mundo interna. Porque se a gente quer que o mundo seja um lugar melhor, mais empático, a gente precisa ser mais empático e ser uma pessoa melhor. Você falou tudo que eu pego. É porque eu vejo muito você e eu... Que linda, que linda. As minhas amigas me chamam de Monja Jorge porque meu apelido é Jorge e eu virei Monja Jorge por sua casa. Não dá pra pensar só na gente. Não pode, isso é pra todos nós. Queremos que a população do mundo fique boa. Eu não quero que o mesmo país fique melhor que o outro. Somos todos nós juntos. Ficar pensando no futuro, ficar pensando no passado. Eu sei que assim, a situação é difícil, mas isso só piora a sua situação. Inclusive na vulnerabilidade em relação ao vírus. Um pouquinho de medo é importante, porque se eu não tenho medo pra mim, tanto faz, não pode. É preciso ter medo, saber que a coisa é grave, é séria, dolorosa. Então não queira não infectar nem infectar ninguém. Fique em casa, coma comidas saudáveis. Pachorros latidos. Até eu queria fazer essa pergunta pra você. Quando a gente tá meditando e os pensamentos começam a vir e só vem pensamentos de problema e problema e problema, como é que a gente faz pra lidar com esses pensamentos, com essa cabeça tão cheia daquelas pessoas que dizem eu não consigo parar de pensar e acha que meditar é não pensar? Não, não. Você observa, você reconhece assim que é o pensamento. Agora eu começo a observar que entre um pensamento e outro há umas pequenas lacunas. como quando a gente tem pausas, tem pontos, tem parágrafos. A mente também tem. E você começa a observar esses passos. Começa a perceber isso. E uma outra técnica que é interessante, tem várias técnicas, nenhuma delas quer contar de uma dessas. Então é assim, você inspira, na hora que vai expirar pensa o número um, mas é pensar o número. Uma bolinha, um coraçãozinho, um número romano, parado, o que você quiser, japonês, tanto fácil. Pensou um. Aí inspira, expira dois, pensa. Inspira, expira, pensa três. Eu não conseguia chegar no número três. Quando eu comecei a meditar, eu não chegava no número três. Não desisti. Então isso é uma capacidade nossa, uma resiliência, de paciência com você. Não estou conseguindo, mas vou tentar de novo. De treinamento. É treinamento. Até que você consegue contar até o número dez. Não pode passar dos dez. Foi para o onze, foi para o cem. Errou. Não está certo. Só vai até o dez. Se interrompeu, volta para o um. Interrompeu, volta para o um. Até que um dia você consegue. Quer dizer, você já conseguiu controlar o foco mental. Meditar é isso. É perceber o movimento mental. É perceber quantos estímulos você recebeu. Quantas preocupações você tem. E ao invés de ter pré-ocupações, você entra na ocupação. Como é que está a minha postura e a minha respiração. Alinha de novo o corpo e respira conscientemente. E de novo, fui para cá, fui para lá, fui para o passado, fui para o futuro, lembrei de uma coisa da minha infância. Quantas coisas. Esse cérebro é o pequenininho. Quantas informações tem aqui. E como é ativo. Que bonito. Não é feio. Não queira a morte encerválica. Se ficar tudo assim, é porque morreu. É preciso ter oscilações. As oscilações da mente são necessárias. Mas se elas estão demais, a gente tenta fazer que elas sejam um pouco menores. Então tem certas energias em nós que a gente deve cultivar. Elas existem, elas fazem parte da natureza. Foram extremamente necessárias para a nossa sobrevivência até hoje. Então não tem nada para jogar fora. Não tem nada para apagar e descartar. É apenas dizer, não é momento. Não é necessário agora criar uma briga dentro de casa e querer fazer um braço de força e dizer, eu sei mais, eu sou melhor. O mais importante agora é criar harmonia. Harmonia na casa, harmonia no seu corpo, harmonia nos seus pensamentos e perceber que tudo isso existe em nós. Nós humanos, é o livro que eu fiz com o professor Cortella, né? Nem anjo, nem demônios. Exatamente. A humana é a escolha entre virtudes e vícios. O que você escolhe o desenvolvimento em você? E eu sugiro que escolha virtudes. E você vai ver que não é fácil, que é um treinamento e é um treinamento permanente. Então o seu dia passa a ser um dia mais divertido. Você não vai não me enxergar com você. Não tem aquela coisa de vai bater eu não presto, eu não consigo, não. Alto julgamento. Não consegui. Menos um erro. Não é mais um erro, é menos um. E é como entrar no mar. Se no começo, na beira da praia tem muitas marolas, você aprende a ir além das marolas. Depois vão ter ondas grandes, tem mergulhos profundos e tudo isso é possível. Mas não pare olhando as marolas só. Só fica ali eu penso eu não posso meditar. Não, eu penso muito. Que interessante. O que, de onde vem o sentimento? O que é um sentimento? Como é que ele começa e pensa? Então você vai nesse outro lugar que é a observadora de você mesmo. E de lá você pode ter mergulhos mais profundos. Meditar não é só acalmar a mente. Meditar não é só tranquilizar. É conhecer a profundidade você mesmo. Não é relaxamento. É autoconhecimento. Apreciem. Porque é o momento de ficar em casa. O momento de se conhecer na intimidade. De entrar nos maios internos. Abrir aquelas gavetinhas que você deixou fechada há tanto tempo. Então não há nada para jogar fora. Mas para compreender e utilizar o que você é para o bem de todos os seres. Obrigada, monja. Obrigada imensamente por tudo que você trouxe para a minha vida através do Zen Budismo e por essa live. Eu acho que daqui a dois minutinhos eles encerram a live porque depois de uma hora parece que acaba sozinho. Mas eu queria muito, muito, muito te agradecer. E eu agradeço a você. Você é uma pessoa muito especial para mim. Muito obrigada. A minha jornada de autoconhecimento e o olhar em profundidade foi diferente graças a você. Obrigada a você. Continue. E fiquem em casa. Todo mundo em casa. Sim. Imediatamente. Fiquem cuidando. Fiquem cuidando. Obrigada. Bom dia, monja. Até a próxima. Bom dia. Tchau.